Você começou a jogar basquete quando e por que o basquete? Com 12 anos, de 11 para 12, minha irmã jogava basquete, a Ivone, e eu comecei a frequentar o ginásio. Eu ia junto com ela só por isso, só para estar lá. Porque não tinha nada para fazer em casa, eu ia. E um dia faltou uma atleta, o técnico me chamou para ajudar no treinamento. Ele viu que eu tinha talento e aí eu não parei mais. Eu fui participar de um campeonato mirim e lá estavam Maria Helena e Heleninha assistindo o campeonato. Naquele momento elas já pediram para um diretor ir até a minha casa e fez o convite, né? Eu e mais uma outra atleta. E aí eu fui e mudei para Piracicaba, na Unimap, na Universidade Metodista. Eu fui influenciado pelo basquete feminino de Piracicaba. Eu ia ver vocês jogarem lá. Que boa, então era esse que maço de você, a Paula. É o lugar do basquete até hoje. E como lotava aquele ginásio.